O que é que isso tem? É pita um clássico! É pita um clássico! Mas o que é que isso tem? Disseste que é internacional Disseste que é internacional Vai ver a carreira internacional do caro Xista É de Conar de Vargonha Por que fosse bom Calma, calma, calma Calma, calma